Bom galera, vou mostrar mais um pouquinho aqui agora Do rádio, segunda parte Eu tô com uma pasta no meu pendrive aqui Só de músicas do autobass Ou seja, só gravando Vou colocar uma aqui E mostrar pra vocês que não precisa de volume Pra ele fazer a casa vibrar Nem que a casa tá caindo não Mas é porque o grave dele é Bruto mesmo Vou colocar aqui a próxima e colocar no 10 O volume Não sei se dá pra vocês ouvirem Mas tá batendo Não sei se dá pra você No 10 aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A porta está fazendo barulho Vou aumentar um pouquinho agora o som Colocar no 20 A porta está fazendo barulho É muito grave mesmo Estou de boca aberta com esse som Beleza, é isso aí galera Vou finalizar aqui Quem quiser mais vídeo Dá aí suas opções de música Que eu vou estar fazendo aí, beleza? Falou